Sextou, pessoal, sextou, e se sextou, é dia de cestas assustadoras aqui no canal Leira até o amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos, bebês. Hoje eu vou trazer pra vocês uma história que fala sobre um farol, e não é o farol das Ilhas Flannan. Eu já trouxe a história desse farol aqui, tá em um vídeo aqui dos cestas assustadoras, depois eu deixo aqui no comentário fixado. Esse é um outro farol, talvez o quarto farol aí mais complicado de ser construído no Oregon, o farol de Chilamu Rock. E antes desse farol ser construído, os nativos já tinham avisado que não era pra eles fazerem isso, não era pra eles adentrarem o mar, encontrarem uma rocha, por isso Chilamu Rock, né? A rocha de Chilamu Rock, e construíssem ali alguma coisa feita por mãos humanas. E vocês vão entender tudo isso, e de onde vieram também essas histórias, quem conta aí muito dessas histórias ao longo desse vídeo. Então a história é super interessante, e o farol realmente, caramba, é de dar medo. Então fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, o teu sininho de notificação, e me segue, você sabe onde? No arrobajoicerodriguesoficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. E sempre também que o YouTube não notifica vocês, vocês também são notificados por lá. E me marquem na postagem de vocês que eu vou ficar muito feliz, e sempre que possível eu reposto. Então agora eu vou chamar a Vinheta, e a gente já começa. Então, Pini e Jack, Vinheta. Em primeiro lugar, para poder falar do farol de Chilamon Rock, nós precisamos falar de Chilamon Ridge, ou melhor, a cabeça de Chilamon. E o que é a cabeça de Chilamon? Seria a costa de Chilamon Rock. Chilamon Rock é como se fosse uma ilhota, ou uma grande pedra de basalto, que surge aí a uma milha da costa, no meio do mar, de uma costa que já era conhecida pelos nativos da região, os nativos americanos, como sendo um lugar maldito. Sim, gente, já era considerado um lugar ali com uma fama bem ruim. Os xamãs já tinham ali as suas lendas sobre o lugar, dizendo que naquela região existiam criaturas capazes de devorar homens e espíritos. Então, eles tinham muito medo dessa região, e faziam muitos avisos para pessoas que não pisassem naquele lugar, porque não era um bom lugar ali para você estar. Isso nós estamos falando da costa, tá? Que dirá nesse lugar chamado Chilamon Rock, nessa pedra gigantesca que desponta, como vocês estão conseguindo ver aí na foto. Tudo bem. Só que em 1779, o governo dos Estados Unidos começa a se preocupar com um número cada vez maior de navios que acabam se perdendo e naufragando no norte do Oregon, então no mar do norte do Oregon. Então, eles decidem que precisam fazer um levantamento de um lugar onde eles poderiam construir um grande farol. Hoje, essa parte de farol é feita de um jeito muito diferente. Antigamente, e são também os faróis mais bonitos, eles eram realmente feitos aí no meio do mar para poder a sua luz orientar, então, a navegação. Naquela época, construir faróis era algo imprescindível para você evitar acidentes. Talvez uma das poucas formas de conseguir evitar acidentes marítimos. Então, pensando em tudo isso, eles decidem encomendar, vamos colocar aí um farol, para que parasse aí um pouco essa questão toda de naufrágio de navios. Eles encontram, então, essa grande pedra de basalto, que parecia extremamente alta para eles, e decidem começar a fazer as medições. E falaram, bom, aqui nós vamos construir, então, o farol, o farol de Chilamon Rock. A parte estrutural do farol, e também as pessoas que pisaram no farol antes, é importante? É importante. Então, em 1879, começam a rodear a ilha, dar uma olhada, ver como seria construído. Trazeram um cara chamado John Triwevas, futuramente o homem era de Portland, e vai ser o mestre ali, o mestre de obras, então, desse grande farol que eles decidem construir. E acontece o seguinte, conta a lenda, que o primeiro homem que pisou nesse local, ele foi realmente o primeiro homem a pisar no local. Ninguém nunca tinha chegado nessa ilha. Es humanos nunca tinham encostado ali naquelas pedras, e a primeira vez que ele faz isso, ele teria sido levado por uma onda. Porém, quando a gente vai procurar saber um pouco mais sobre essa história, a gente não encontra nada referente a isso. E isso faz com que o início das obras comece aí em 1880, então, um ano depois, que eles fizeram aí essa varredura no lugar, deram uma boa olhada, né, ao redor, então, da Chilamon Rock, pra ter a certeza de que teria que ser ali. Eles não conseguiram encontrar um lugar que fosse alto o suficiente pra construir, então, esse farol. Esse farol que precisava ser construído em tempo recorde. O governo dos Estados Unidos, ele deu 50 mil dólares na época, mas ali muita mão de obra, muita coisa, muito apoio, e depois teria toda uma questão de valores pra manter esse lugar funcionando, manter esse lugar extremamente ali bem cuidado, porque seria um lugar perigoso pra estar pessoas. E sabemos que faróis precisam de faroleiros, e aí seria um pouco difícil as pessoas quererem ficar num lugar conhecido por ser tão perigoso. Eles já começam a ver, assim, a cara do bicho logo de cara, porque era cada onda que fazia, assim, o pessoal estremecer. O frio era fora do normal, era muito frio. Mesmo os homens mais experientes, eles começaram levando as pessoas mais experientes que tinha disponível, que de uma vez só eles construiriam o farol, então, eles acharam que levando um grupo dali, eles já conseguiriam colocar tudo pra frente, e não, não foi desse jeito. Foi muito difícil e foi bem demorado. Eles estimaram que tudo seria construído em, no máximo, seis meses, quando, na verdade, levou quase um ano, e mesmo assim, cercado ali de problemas durante a construção. O primeiro grupo de homens ficou tão apavorado, tá? Na primeira sessão que eles tiveram que fazer ali, olhando tudo, fazendo as medições, vendo. Tillamon Rock sendo alta, eles precisavam fazer o farol ainda mais alto. Então, eles decidiram subir, tirar algumas partes de pedra e subir as pedras pra poder construir por cima dessas pedras, então, o farol. Olha o tamanho da loucura. Então, começam-se as perfurações, né? Precisa perfurar pra poder tirar aqueles pedaços, né, de basalto e tal, e ir construindo como se fosse ali uma elevação extremamente presa. Tinha pregos ali que eles colocavam de quase um metro de altura pra conseguir prender tudo ali, foi realmente uma coisa, assim, insana pra época. Só que o que acontece? O primeiro grupo já percebeu que era muito difícil ficar naquele lugar, mas extremamente difícil. O frio era insuportável, a neblina era insuportável, tinha épocas que eles tinham que ficar parados sem fazer absolutamente nada, porque não tinha condição, eles não conseguiam ver nada. E tudo que precisava ser levado pra um lado um pouco mais alto precisava ser feito de guindaste, eles estavam amarrados de corda, precisava ser feito pelo alto. Gente, uma condição, assim, totalmente maluca pra você trabalhar. E logo, esse grupo, quando retorna, então, pra costa, acaba ali o período, eles precisam retornar, né, os dias que teria sido acordado termina, essas pessoas não quiseram mais voltar. Esse chefe que eu falei pra vocês aí, esse homem de Portland, eu falo assim pra gente poder, né, ter mais aqui agilidade na hora de explicar melhor as coisas. Ele pensa da seguinte maneira, bom, eu levei as pessoas numa época que também não era muito propícia, né, porque já tava chegando o inverno, então a coisa já não ia ficar muito boa. É melhor esperar o inverno acabar, e quando chegar o verão, as condições climáticas vão estar melhores, vai tá tudo um pouco mais quente, e a gente vai conseguir ter êxito aqui na hora de fazer as coisas. Só que ele percebeu o seguinte, o verão chegou, e tudo continuava igual na ilha. Quando finalmente o sol aparecia, e as condições pareciam um pouco mais quentes, mais tranquilas, eles poderiam andar na ilha com mais calma, eles eram atacados por leões marinhos, vinham assim grupos enormes de leões marinhos tomar sol na pedra, e atacavam as pessoas. Pra vocês terem uma ideia, até as gaivotas atacavam quem estava na ilha, então a condição ali nunca era boa. Percebendo isso, isso foi passado de mão em mão, tá, os projetos aí de construir esse farol, são muitas pessoas ali envolvidas na construção do farol, o que que eles fazem? Eles decidem pegar estrangeiro. Eles acabam contratando homens que nem mesmo a língua eles falavam, então eles nem entendiam o inglês direito, mas levam essas pessoas pra poder fazer, construir esse farol. Teve um grupo também que acabou ficando preso nessa ilha, durante a construção do farol, e quando vão buscá-los, eles estavam com hipotermia, eles teriam ficado 14 dias na ilha, sem nenhum tipo de água, comida, nada foi levado pra eles, porque ninguém tinha conhecimento, que tinha acontecido alguma coisa, era muito difícil a comunicação, e um terceiro grupo foi necessário, pra conclusão, então, desse trabalho, que vai durar aí quase, quase um ano, 557 dias. Finalmente, eles conseguem concluir o farol. Eles já estavam na espera da lâmpada, né, aquela lâmpada grande, gigantesca ali, que se acende, lâmpadas ali alimentadas à base de querosene, eles estavam aguardando apenas isso, pra dizer, pronto, concluímos aqui, podemos ir embora, esquecer que esse farol existe. Um vapor chamado Lupatia, acaba naufragando, ali muito próximo a eles, e eles estavam sem a lâmpada, então, não tinha como eles avisarem o Lupatia, eles teriam usado toda a forma de iluminação, que eles tinham, pra poder evitar, que acontecesse alguma coisa com o navio, e eles pensaram, que tinham conseguido avisar, né, pro navio poder desviar, tinha muita neblina, e naquele dia, tinham 16 tripulantes, no navio Lupatia, e eles ficaram muito felizes, comemoraram, porque eles não viram mais o navio, então, eles imaginaram, que o navio tinha conseguido, ali, fazer a volta, e sair daquela região, que era mais perigosa, só que a verdade, era que o Lupatia, ele tinha naufragado, ele naufragou, 16 pessoas que estavam no navio, acabam perdendo suas vidas, e só sobrevive um cachorro, que eles conseguem resgatar, levam, enfim, de novo, né, pra costa, e aí, chega, finalmente, ali, a lâmpada, eles colocam, então, no farol, e entendem, assim, bem de perto, a importância daquele farol, o farol, ele realmente, era muito necessário, e esse farol, ele vai salvar muitas vidas, mas, ao mesmo tempo, ele também vai deixar, um grande rastro, aí, de pessoas, com histórias, histórias fantásticas, porque entra um pouco, até, na fantasia, que se mistura, com o que pode ter sido, alguma coisa sobrenatural, e também, as condições do lugar, que pode ter deixado, a mentalidade dos homens, que estavam ali dentro, totalmente mexidas, então, tudo isso, precisa ser colocado, na ponta do lápis, porque, veja só, uma vez, o farol inaugurado, então, em 1881, começa, então, o primeiro grupo, de faroleiros, que vão ficar no lugar, contando com o faroleiro chefe, e mais três faroleiros, devido às condições, desse farol, eles decidem, que é melhor ficar, 42 dias, para que depois, a pessoa pudesse, ficar 21 dias, em terra, com a sua família, tendo a sua vida, e tudo certinho, também, eles sabiam, que dificilmente, um faroleiro, ficaria por conta própria, e por livre e espontânea, vontade, nesse lugar, então, eles decidem, pagar um salário, muito bom, para que esses faroleiros, encarassem, aí, esse desafio, de ficar no farol, de Timon Rock, então, o que eles fazem, pagam esse bônus, levam os quatro faroleiros, e aí, a maluquice, começa a acontecer, os faroleiros, se assustam demais, mesmo, estando acostumados, com o mar, com todas as condições, ali, que o mar, ele pode apresentar, você nunca pode dizer, que você está totalmente, acostumado, com o que o mar, te apresenta, porque o mar, meu amor, ele é totalmente, imprevisível, porque as primeiras noites, eles já começaram, a estranhar uma coisa, conforme, a lâmpada ali, a luz do farol, ia passando, eles tinham a impressão, de que algumas silhuetas, eram vistas, como se alguma coisa, estivesse curiosa, alguma coisa espectral, estivesse curiosa, com a luz do farol, isso tudo, deixou todo mundo, muito impressionado, só que também tinham as coisas, que eram naturais, e que também deixavam, a cabeça deles, um pouco mexidas, e é por isso, que a gente entra, um pouco em dúvida, porque veja só, existe uma buzina, que era tocada, quando a neblina, ficava muito forte, só que naquele local, a neblina, era sempre muito forte, e aí o que acontecia, esse sinal, ele acabava tocando, de 20 em 20 segundos, isso fazia com que, eles não conseguissem, ter um minuto de sossego, em relação ao som, eles não conseguiam dormir, eles ficavam mal-humorados, não dava para andar, ali na ilha, eles tentavam, mas, quando estava mais quente, eles eram atacados, por leões marinhos, gaivotas, tudo, quando estava muito frio, era o perigo, de do nada, uma onda gigante, acabar batendo, e levando eles embora, para que eles nunca mais, fossem encontrados, como já tinha acontecido, então a situação, era muito difícil, o lugar, mexia tanto, com o psicológico, das pessoas, que com o passar do tempo, as pessoas que foram, trabalhando mais tempo, isso, a galera trabalhava assim, um ano, dois anos, o máximo ali, era três anos no farol, e não conseguia, trabalhar mais do que isso, quando eles estavam lá, eles se sentiam, como se eles não pudessem, existir junto, com outros seres humanos, é como se eles fossem, pessoas muito inferiores, porque aquilo era pior, do que qualquer tipo, de prisão, já feita, já criada pelo homem, então, eles tinham aquilo, no psicológico deles, que eles eram pessoas, muito inferiores, para estar lá, aquilo era trabalhado, aos poucos, na cabeça deles, como se eles fossem, acometidos ali, por alguma força, ou por alguma coisa ali, realmente, muito forte, e que aquilo, aquele sentimento, inclusive, fez, com que homens, acabassem com tudo, apenas mergulhassem, no nada, para nunca mais, ser encontrados, porque eles diziam ver, serpentes marinhas, teve um que uma vez, chegou a ver uma serpente marinha, diz ele, né, que viu uma serpente marinha, e depois ele acabou, mergulhando, porque ele diz que, se ele tivesse que ser devorado, por aquilo, ele preferia acabar, ele mesmo, com tudo, teve um também, que começou a dizer, que ele não conseguia, ficar mais um dia, naquele lugar, e ele também, acabaria com tudo, só que tem uma coisa, as pessoas que acabavam, né, com tudo, elas não são consideradas, pessoas que perderam a vida, no farol, os anos vão se passando, e esses homens, esses faroleiros do bem, né, pessoas aí, tranquilas, que trabalhavam no lugar, eles tentavam pegar pessoas, com bom ânimo, né, pessoas ali, que fossem mais animadas, para trabalhar no farol, eles começaram a ficar, mentalmente, mexidos, a um ponto, que eles não se conversavam mais, então, quando eles tinham que se comunicar, eles eram sempre muito irritados, eles apenas faziam bilhetes, e entregavam para o colega, e chegavam a ficar, os 40 dias, sem falar com ninguém, então, quando eles voltavam para casa, as esposas relatavam, como eles vinham mudados, e como eles vinham agressivos, para casa, então, a situação toda, estava mexendo muito, com a cabeça dos funcionários, e é nesse momento, então, que eles decidem, que as coisas precisavam mudar, e nessa época, já era conhecido, inclusive, tinham jornais, que cobriam muito, os faroleiros, que acabavam contando histórias, do que acontecia no farol, as pessoas tinham muita, curiosidade de saber, porque existia, né, a história dos nativos, então, conforme o tempo foi passando, eles queriam entender, se aquele lugar, ele era ou não assombrado, se tinha alguma coisa ali, esquisita, e os faroleiros, contavam as coisas, que viam, e isso acabava virando, manchete de jornal, depois disso, o que acontece, eles começaram a chamar, esse lugar, de devorador de homens, então, depois disso, eles tomam a seguinte decisão, que o farol, não seria mais colocado, faroleiros comuns, eles colocariam faroleiros, ou homens, marinha, indisciplinados, então, se você fosse indisciplinado, se você estivesse pagando, uma infração dentro da marinha, se você não fosse considerado, uma pessoa que obedecia a ordem, se você não fosse uma pessoa, totalmente disciplinada, você era mandado, para Tila Moon Rock, as pessoas, elas preferiam ir lá, para o meio do gelo, do Alasca, para não ir para Tila Moon Rock, mas não tinha jeito, eles precisavam, colocar esses faroleiros lá, então, eles pegavam essas pessoas, onde muitos ali, diziam, que era uma forma, de prender, punir essas pessoas, prender essas pessoas, dentro do farol, de Tila Moon, porque lá, era pior, do que uma prisão, e aí, começam, as histórias, começam a se espalhar, cada vez mais, e tinha uma outra lenda, também, nessa rocha, nessa pedra, na pedra de Tila Moon, eles diziam, que tinha um tesouro, escondido na pedra de Tila Moon, e isso era uma coisa, que eles falavam, já há muitas, e muitas décadas, só que certo dia, um homem chamado Gibbs, ele decide, que ele vai procurar, esse tesouro, e eles contavam, que parece que nessa rocha, tinham muitos túneis, tinham muitas coisas, só que eu não sei, se esses túneis, foram feitos, quando eles construíram o farol, não dá para saber, só que a gente sabe, que essas pedras, normalmente, elas tem aberturas, algumas estrias, algumas fissuras, então, o que acontece, o cara, ele sai do farol, e ele vai procurar o tesouro, segundo ele, ele teria conversado, com nativos, ele saberia, onde estava o lugar, e ele teria encontrado, o que seria, uma cadeia, ali, de túneis, no lugar, e ele saberia, onde estava o tesouro, ele foi encontrando, tudo que foram contando, para ele, ele foi encontrando, então, ele achou, que encontraria o tesouro, só que, enquanto isso, o tempo foi passando, para ele, parecia, que não tinha passado, ele foi ficando, ficando, e o homem some, por dias, mais de seis dias, desaparecido, o pessoal, que estava com ele, eles ficavam em quatro pessoas, começaram a procurar, 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 e já acreditavam, que ele não voltaria mais, porque disseram, não, já passou muito tempo, ele não vai voltar mais, alguma onda, deve ter batido, deve ter levado ele, não conseguiu encontrar, absolutamente nada, nenhuma lanterna, nada que fosse dele, e aí, um certo dia, estava chovendo muito, esse homem me aparece, como se fosse um fantasma, pálido, gelado, porque aquele lugar, era muito frio, muito úmido também, ele chega no lugar, não falando coisa com coisa, deita na cama, todo mundo começa, enrolar ele, em vários cobertores, colocam ele na cama, e ele começa a delirar, ele começa a dizer, que ele encontrou, muitos túneis, e que aquelas rochas, davam em um lugar, que era totalmente mágico, ele começa a falar, coisas fantasiosas, alguma coisa, ele mexeu com a cabeça dele, e ele disse, eu vou conseguir encontrar o tesouro, eu sei onde está o tesouro, só que acontece o seguinte, todo mundo achou, que ele estava delirando, por ele estar com febre, ou alguma coisa assim, só que não, tá, o homem enlouqueceu, depois que ele acabou, sei lá, se perdendo, por algum túnel, por algum canto ali, ele voltou com a cabeça, totalmente mexida, e depois disso, ele nunca mais, voltou ao normal, e os dias dele, se acabaram em um asilo, para pessoas com problemas, ali, com problemas mentais, na época, anos de 1934, todo o noroeste do pacífico, foi tomado por uma terrível chuva, mas uma chuva assim, sem, é igual, eles nunca tinham passado, por uma coisa daquelas, para vocês terem uma ideia, o próprio farol, ele teve 30 metros, do seu corpo, ali tomado pela água do mar, tamanho ali, foi a subida, né, da maré, a maré subiu muito, e as pessoas que estavam lá dentro, acharam que nunca mais, sairiam de lá, simplesmente, seria o fim delas, porque aquela situação ali, era irremediável, eles também tiveram destruídos, seu equipamento de comunicação, um rádio de comunicação, então, eles não tinham como avisar, para a base, que estava acontecendo ali, toda aquela destruição, todo o lugar, estava sendo destruído, eles estavam tendo, perdas ali, terríveis, estilhaços de pedras, pedaços do próprio farol, estavam caindo, né, em um dos homens, que estava tentando, fazer umas amarrações, para o lado de fora, eles foram tentando, se virar como podia, e um deles, ele só conseguiu, avisar, e assim, eles se salvarem, porque ele foi pegando, peças e peças, e peças, e montou, como se fosse, um rádio transmissor, improvisado, e avisou, o que tinha acontecido, com o farol, se isso não tivesse acontecido, todos eles, teriam perdido, suas vidas, tinha um colega dele, que estava machucado, então, ele decide mandar, né, esse SOS, esse pedido de socorro, eles acabam indo, até o local, porém, eles precisaram, ficar lá por dias, até eles conseguirem, inclusive, consertar o teto, tá, o teto do próprio farol, o teto do farol, teria se acabado, ali na chuva, e aqueles parafusos, que eu falei para vocês, de quase um metro, tá, de profundidade, eram parafusos de um metro, gente, um metro de parafusos, é muita coisa, eles foram arrancados, com a força da natureza, então, foi uma coisa assim, extremamente feia, coisa essa, que acabou gerando um boletim, que precisou ser publicado, as pessoas queriam saber, o que tinha acontecido, e foi publicado o seguinte, repentinamente, toda a estação, ficou completamente submersa, em mares tremendos, que, encontrando o lado, precipitado da grande rocha, subiam para cima, e sobre a estrutura, de alvenaria e ferro, que encimava a crista, uma seção de rocha, foi arrancada, grandes fragmentos dela, foram jogados, sobre a estação, múltiplos deles, através de vidros, da lanterna, de primeira ordem, dos quais, 16 painéis, foram quebrados, fragmentos de rochas, de 60 libras, de peso, caindo dentro, mares ininterruptos, inundaram a lanterna, enchendo a sala, de vigia, onde os guardiões, lutavam, para erguer venezianas, nos painéis, com lanternas quebradas, às vezes submersos, até o pescoço, a agitação do mar, trouxe fragmentos, de rocha e vidro, e até Hanson, foi gravemente machucado, por estilhaços de vidro, então eles precisaram, até mesmo emitir, uma nota, porque de tão feia, ali que foi, a situação que aconteceu, ali com os faroleiros, que estavam trabalhando, naquele dia, tudo isso, ainda perduraria, por mais um tempo, então o farol, ainda funcionaria, por mais alguns anos, mais precisamente, 23 anos, porque no ano, de 1957, o farol, já não era mais, uma coisa, tão inovadora, eles já tinham, sistemas de aviso, com boias, não era mais necessário, manter pessoas, no farol, não era mais necessário, você gastar, tanto dinheiro, mantendo o farol, então eles, desativam o farol, só que as histórias, começam a vir à tona, algumas, vieram à tona, um pouco antes, do farol, ser inutilizado, só que a questão, foi a seguinte, o homem que acaba, falando essas coisas, ele, futuramente, ali vai ter um livro, falando sobre, esse lugar, o nome dele, é James, o nome desse faroleiro, ele teria, trabalhado lá, por algum tempo, e quando ele, trabalha nesse lugar, ele diz que ele, tinha 25 anos de idade, então ele era muito jovem, e ele disse, que as coisas, que eles viam ali, as histórias, que eles acabavam, ouvindo naquele lugar, era uma coisa, realmente, muito complicada, de você dizer, que os nativos, não estavam certos, ele dizia, que quando, eles paravam à noite, existia um momento, da noite, em que eles paravam, para ver a luz do farol, rodando ali, e ele dizia o seguinte, que todas as vezes, que a luz estava ali, parece que tinham coisas, que surgiam, até mesmo das águas, para poder ver aquela luz, é como se, de repente, seres ali, que nunca tinham conhecido, uma luz artificial, subissem de curiosidade, para ver o que tinha ali, ele dizia também, que muitas vezes, ele via seres, que não estavam, de corpo inteiro, então, ele dizia, que poderia ser, uma brincadeira da mente, ou uma brincadeira dos olhos, mas ele dizia, que pareciam ali, pessoas, que estavam, metade com o corpo, para dentro, metade com o corpo, para fora, também era relatado, as pessoas, que teriam perdido, suas vidas no lugar, andando pelo farol, berrando ordens, e essas ordens, normalmente, elas eram berradas, e se misturavam, com o vento, e o vento, muitas vezes, ele parece mesmo, um grito, isso aí eu sei, gente, com toda certeza, eu sei que parece, um grito mesmo, inclusive eu gosto, acho bonito e tal, mas pode ser assustador, no mar, e ele dizia, que aquilo tudo, mexia muito, com a cabeça dele, e também, das pessoas, que estavam lá, então, muitos não tinham coragem, de contar essas histórias, porque primeiro, tinham medo de acabar, como o colega, que acabou, enfim, sendo colocado, num asilo, para loucos, porque era assim, que eles chamavam, os lugares, que colocavam as pessoas, que acabavam ficando, com algum trauma, e também, porque eles eram homens, afinal de contas, então, eles não poderiam dizer, que eles tinham medo, eles não poderiam demonstrar, tanta fraqueza, e eles iam aguentando, só, que ele dizia, que era uma coisa, muito complicada, você ver todas essas coisas, e você não relatar, para ninguém, ele acreditava muito, nas histórias dos nativos, e tinha uma outra coisa também, que muitos faroleiros relatavam, que são esses passos, tá, eles ouviam passos, como se a pessoa estivesse subindo, as escadas ali, para verificar a luz do farol, isso eles achavam, que era do homem, que tinha perdido a vida no farol, e eles perdiam coisas, extremamente necessárias, ali, para o desempenho, da função deles, ali por alguns segundos, só para depois encontrar, em um outro lugar, como se sempre tivesse um ser, ali, pregando uma peça neles, como se sempre tivesse um ser, tirando um sarro deles, e aquilo tudo, acabava mexendo muito, com a cabeça deles, então, eles tinham muito medo, desse farol, e tem mais, muita gente era curiosa, para ver o farol, então, algumas pessoas pegavam barco, e iam até o local, e essas pessoas, elas não trabalhavam, com o farol, elas não trabalhavam, dentro do farol, só que elas contavam, a mesma coisa, elas contavam, ver coisas estranhas, ali, e acabavam indo, mais e mais pessoas, passar de barco, ali, para dar uma olhada, mesmo sendo, tão perigoso, era como se fosse, ali, uma aventura, Tila Murok, ser um farol, assombrado, parece que é uma coisa, um pouquinho mais antiga, mas também, a gente percebe, que tem já, as histórias dos nativos, tem as histórias, das pessoas, que ficavam lá, por esse tantão, aí, de tempo, isso poderia mexer, seriamente, com a cabeça das pessoas, as histórias, elas são contadas, aquilo gera um certo medo, e as pessoas, poderiam ficar mexidas, com a situação, só que veja só, os nativos, também contavam o seguinte, que não apenas, aquele lugar, era um lugar, proibido, para se pisar, existem dois tipos, ali, de proibição, para nativos, por ser um lugar, maldito, ou por ser um lugar, sagrado, no caso, daquele lugar, por algum motivo, ele era considerado, maldito, e aí, quando as coisas, começam a se desenrolar, depois de 1960, aí, a gente começa, a pensar, sobre algumas coisas, porque, os nativos, diziam, que existiam espíritos, que poderia trazer, a voz, daqueles que se foram, de volta, para falar, te dar uma mensagem, e te passar alguma mensagem, então, muitos ali, acabavam acreditando nisso, e por isso, diziam, que as pessoas, ouviam vozes, e esse tipo de coisa, porque eram pessoas, que tinham partido, estavam mandando, seus recados, só que aí, o que vai acontecer, é o seguinte, vai ficar parado, um tempo, esse farol, o farol, vai se deteriorar, um pouco, depois, ele vai ser vendido, para um grupo, de cassinos, que queria fazer, um cassino, em alto mar, eu não sei, o que deu na cabeça, do cara, mas o cara, decidiu, que ali, seria um lugar, para fazer um cassino, não parava, quatro faroleiros, e ele queria fazer um cassino, logo, ele percebeu, que não ia dar certo, meio óbvio, então, ele decidiu, que não, que ele ia parar, ali as atividades, e vende o lugar, porque, o governo, teria vendido, e depois, ele compra, depois, ele vende, depois, compra um homem, ali, que seria, um dos sócios, da General Electric, e ele compra, o lugar, ele compra o farol, porque ele gostaria, de fazer um hotel, também, não entendi, mais uma vez, quatro faroleiros, não consegue, o cara quer um hotel, o lugar, teria ficado parado, se deteriorado, bastante, até que, de repente, duas mulheres, compram esse lugar, dão uma boa arrumada, no lugar, só que projetam ele, de um jeito diferente, mais ali, lacrado, mais selado, porque elas, decidem, fazer a seguinte coisa, decidem, colocar cinzas, cinzas, de pessoas, para repousar, no mar, da eternidade, é quando, o lugar, que foi o farol, começa a ser chamado, de mar, da eternidade, quando você, perdia, um ente querido, de preferência, rico, porque eram, valores altos, para você, colocar cinzas, do seu parente, naquele lugar, você, cremava, e aí, a urna, onde estavam, as cinzas, do seu parente, eram colocadas, então, nessa ilha, e isso tudo, acabou gerando, muito dinheiro, até que, em 1999, eles, decidem, fazer uma nova, renovar, toda a documentação, para continuar, funcionando, um grande lugar, de descanso, aí, de repente, um pedido, que a pessoa fez, ah, eu gostaria de ser, colocada no farol, tem gente que diz, ah, eu quero minhas cinzas, no mar, e tal, lá, de verdade, a pessoa estaria, no mar, e teria um farol, e tudo mais, funcionando, e aí, o que aconteceu, foi que, eles decidiram, não renovar, as licenças, para que continuasse, funcionando, daquela forma, porque eles disseram, o seguinte, que, como estava projetado, não era seguro, deixar cinzas, de pessoas, ali, porque poderia molhar, poderia estragar, eu achei, um tremendo papo furado, porque se a pessoa, que comprou, está dizendo, que ela quer, que fique ali, o que que, né, a pessoa, que libera ali, licença, tem alguma coisa, a ver com isso, então, elas disseram, bom, sempre é colocado, nos contratos, que caso aconteça, um tsunami, ou alguma coisa, que possa destruir, o lugar, o máximo, que pode acontecer, é as cinzas, de seus parentes, serem lançadas, ao mar, e isso tinha, realmente, nos contratos, só que eles, decidiram, que não, que eles, não iam renovar, o contrato, então, dessas pessoas, depois disso, o lugar, ele ficou, basicamente, desapropriado, não tinha, ninguém tomando conta, do lugar, e tem mais, tá, essas cinzas, elas nunca foram, retiradas de lá, mesmo que essas duas mulheres, elas teriam feito, um projeto, onde elas, desenhariam, como se fosse uma colmeia, toda feita de concreto, de muita coisa ali, para proteger as cinzas, nem assim, eles liberaram, para elas continuarem, aí, acho que é columbário, que chama, tá, e elas não conseguiram, essa licença, de jeito nenhum, o lugar, ele foi considerado ali, um patrimônio, tanto de arquitetura, como também, da história, então, histórico e arquitetônico, porém, não pensem vocês, que alguém, dá algum tratamento, nesse farol, porque não dá, e aí, eu fiquei pensando, que foi feito, né, desse farol, será que elas venderam o farol, porque é uma propriedade privada, elas compraram, essa propriedade, porque o governo vendeu, então, devido a toda essa importância histórica, o lugar, virou um refúgio, de vida marinha, de vida selvagem marinha, devido aos leões marinhos, e também os pássaros, então, o lugar tem muito pássaro, porém, aquilo, né, tá ali, mas a gente não sabe, até quando, o que é uma coisa, que chama muita atenção, porque, eles dizem que, devido a toda a água salgada, e tudo que acontece, para vocês terem uma ideia, diz que não nascia nada, ali, de vivo, tá, naquela rocha, porque, era muito sal, ali no lugar, então, nada vivo, ali, podia nascer, mas, ao mesmo tempo, a construção, ela tá resistindo, de uma forma, que impressiona as pessoas, parece que, o farol, ele decidiu, que ele quer ficar ali, ou que o mar, disse, não, você fica, porque, tá se mantendo, ali inteiro, por muito mais tempo, do que se mantinha, quando tinham pessoas, ali dentro, tomando conta, então, tá ficando, ali, né, mas, tá sendo tomado, ali, pela vida, né, pela vida selvagem marinha, e, ao mesmo tempo, também, tá tendo, ali, os seus danos, e, futuramente, aquilo ali, vai ser necessário, uma certa manutenção, porque, se não, se esse farol, decidir cair no mar, eu não sei, se vai ser uma coisa, muito legal, isso aí, é uma coisa, também, a se pensar, hoje, tem pessoas, que vão até o local, e, relatam muitas coisas, desde, sensações estranhas, algumas pessoas, relatam, que, parece, que o local, ainda tem a luz do farol, por algum tempo, é como se fosse um lapso, quando a pessoa passa de helicóptero, então, algumas pessoas passam de helicóptero, pelo lugar, também, conseguem ver, aí, figuras, aí, um pouco espectrais, que acabam, surgindo nesse lugar, aí, e, parece, que é uma experiência, tanto, para quem consegue, fazer esse passeio, que não deve ser nada barato, porque tem que ser feito de helicóptero, então, a coisa, não é muito fácil, parece que é proibido, você chegar lá de barco, não pode, nem de longe, então, é toda uma situação, ali, de cuidado, talvez, até, porque eles saibam, que uma hora ou outra, aquele farol vai, né, ruir, né, não tem muito jeito, e essa é a lenda do farol de Tila Moonrock, ou melhor, o farol conhecido como moedor de homens, e aí, eu faço a seguinte pergunta, para vocês, o que vocês pensam sobre isso, vocês acham que isso, pode ter alguma coisa a ver, com a lenda dos nativos, pode ter alguma coisa a ver, com aquelas coisas, que a gente escuta, de que lugares, em que tem tesouro escondido, pode ser lugares, ali, complicados, em relação, a forças sobrenaturais, ou que pode ser, apenas, uma peça, que a mente pregou, em pessoas, que estavam vivendo, numa condição, totalmente, insuportável, de se viver, e que talvez, nem tenha sido feita, para um ser humano, ali, viver, ou sobreviver, talvez, sobreviver, seja a palavra certa, então, coloca aqui nos comentários, se você conhece, mais algum farol, assombrado, também, coloca aqui nos comentários, tirando, ali, a história, né, dos faroleiros, da ilha de Flannan, que eu já fiz, aqui no canal, mas eu adoro, história de farol, então, se você descobri alguma, coloca aqui nos comentários, que eu vou atrás, e descubro, aí, alguma coisa, e se você conhece, esse farol, se você já passou perto, conhece mais histórias, sobre, coloca aqui nos comentários, que eu vou adorar, também, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês, um excelente final de semana, super beijo, bebês, e até o próximo vídeo, foi.